Toda vez que você vier à Vila Fátima, você vai fazer um novo amigo aqui, que aqui é lugar de fazer muitas amizades. Hoje, realmente, Vila Fátima teve o que ela tem de melhor para oferecer, que é o espaço para essas crianças, as crianças do infantil, que pela primeira vez vem conhecer aqui esse campus avançado, o Colégio Loyola. Com todos os cuidados aqui, as crianças poderem estar interagindo com a natureza, conversando sobre coisas tão importantes na formação do ser humano, a gente ficou muito feliz. O Colégio Loyola, cada vez mais, nos deixa muito, muito tranquilos. Essa fase da 5, 6 anos é importantíssima, convivência com outras crianças, não só na escola, que já tem aquele novo processo de educação, mas também poder fazer as brincadeiras, correr, pular, cair, se sujar. Primeiro, o silêncio. O silêncio daqui da Vila Fátima, ele já nos até ajuda a escutar um ao outro, ouvir as crianças, ouvir a voz delas, a risada delas, a brincadeira. O espaço da criança é o movimento, e esse movimento precisa de lugares assim, para a gente poder efetivar uma educação mais viva, trazer um pouco do lúdico para esse lugar. E a gente espera que nos próximos 15 anos tenhamos outras oportunidades de vermos essas crianças crescendo aqui conosco. Muito obrigado pela confiança dos pais, obrigado pelo trabalho dos professores, e seguimos aí. Abraço! Legenda Adriana Zanotto